Olá, vamos resolver algumas questões de matemática. Vamos lá. 35 estudantes vieram para o Brasil. 16 visitaram Manaus. Vamos colocar aqui M de Manaus. Vamos colocar aqui São Paulo. E vamos colocar aqui Salvador. 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo, 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. Então vamos colocar 3 aqui como sendo a interseção dos 3. Quando diz que 5 visitaram Manaus e Salvador, desses 5, se 3 visitaram São Paulo, aqui vai ficar apenas 2. Então, se nós temos aqui, então vamos com calma. 16 visitaram Manaus. Então, se 16 visitaram Manaus, e Manaus também tem esses 3 aqui e tem o 2, e só sobrou aqui apenas 11. E aí nós temos que 16 que visitaram São Paulo. Então, se nós já temos 3 aqui, então aqui vai ficar só 13. Ok? E aí nós temos o seguinte, ó. E 11, Salvador. Olha, se 11 visitou Salvador, e aqui nós já temos 3, aqui temos 2 que é 5, aqui fica apenas 6. Então, a resposta é o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo. Então, Manaus ou São Paulo. Então, nós temos aqui, ó, o 11, né, mais 3 mais 2, 5, mais 13, ou seja, 29. Então, nós temos aqui a letra A. A próxima fala o seguinte, os senhores A, B e C concorriam a uma liderança de certos partidos políticos. Vamos colocar aqui o candidato A, vamos colocar o candidato B e vamos colocar o candidato C. Então, o que acontece? Para escolher um líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos. Houve 100 votos para A e B. Vamos colocar aqui 100 votos. 80 votos para B e C. 80 votos. E 20 votos para A, C. Agora, em consequência, vamos saber, A venceu com 120 votos. Primeiro, vamos analisar aqui o A, ele realmente tem 120, mas não foi o que venceu. B tem, olha aqui, ó, 180. E o C tem 100, que é 20 mais 80. Pronto. Então, vamos analisar o seguinte, quem venceu? Venceu o A com 140? Não, o A tirou só 120 e não venceu. A e B empataram? Não, jamais. Venceu o B com 140? Não, venceu o B com 180. Muito bem. Então, nós temos uma questão muito interessante, essa questão do Enem de 2004. Um fabricante de cosméticos decide produzir três diferentes catálogos de seus produtos, visando o público distintos, né? Diferente. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de cada impressão. Os catálogos são C1, C2 e C3. Então, vamos chamar aqui o catálogo de C1, vamos chamar aqui de C2 e vamos chamar aqui de C3. Tá certo? Então, até aqui tranquilo. Então, aí o que acontece? Terão, respectivamente, 50 páginas, 45 páginas e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 tem 10. Então, ele verifica que C1, eu vou logo até separar aqui, ó. Ó, C1 e C2, tá aqui, tem 10 páginas, né? C1 e C3 tem 6, então aqui, C1 e C3 tem 6, eu vou colocar aqui, olha. E C2 e C3 tem 5 em comum, das quais 4 também estão em C1, tá certo? Então, quando ele diz assim, ó, C2 e C3, ó, C2 e C3 tem 5 em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, aqui, ó. Então, vamos dizer que esse aqui só tem 1, ou seja, C2 e C3, tá aqui, era pra ter 5. Só que desses 5, 4 também pertence ao C1, esse 4 aqui, ó, ok? Então, por isso que ficou desse jeito aqui. Agora, diante disso, vamos começar a voltar lá no início. Falamos que C1 e C2 tem 10. Olha, se C1 e C2 tem 10, mas aqui já tem 4, aqui só pode ser 6. Muito bem. Quando diz que C1 e C3 tem 6, C1 e C3 tem 6, se aqui já tem 4, então aqui só tem 2, ok? Então, diante disso, começa a voltar lá no início. Fala que, respectivamente, C1 tem 50. Se C1 tem 50, então aqui só vai ter 38, porque ele já tem 6, mais 4, que é 10, 12, 38, dá 50. Na sequência, C2 tem 45, então C2 vai ter 34. E nós temos o C3, que era pra ser 40, agora vai ser 30 e 3, ok? Diante disso, o que diz a pergunta? Aí o que acontece? Vamos lá no início aqui. O fabricante conclui que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressões igual a... Aí, pessoal, é só você somar tudo isso aqui, que você vai encontrar 118, ok? Ou seja, você tem que somar tudo isso aqui, ó. Você vai encontrar 118 catálogos. A questão de número 4, ela é bem tranquila, mas é uma questão que acaba caindo muito em seletivos, né? Em concursos, em questões que a gente acaba anotando. Dado o conjunto, aí nós temos 1, 2, 5, 10, 15, 28, o número de subconjuntos possíveis para esse conjunto. Pessoal, subconjunto significa subconjunto que vai formar a partir desse conjunto aqui. Vamos, antes de responder, vamos dar um exemplo assim bem tranquilo para vocês, tá? Supomos que o conjunto A tivesse 1 e 2. Pronto. Quanto subconjunto daria para formar aqui? Pessoal, primeiro, daria para formar o conjunto vazio. Daria para formar o conjunto com o número 1. Daria para formar o conjunto com o número 2. E daria para formar o conjunto com 1 e 2, que é o mesmo que 2 e 1. Quatro conjuntos. Ou seja, 2 ao quadrado, que seria 4. Pronto. Então, se eu tenho aqui, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, então, é como se eu tivesse N elevado a sexta, porque aqui são seis valores. Tá certo? Então, quem é N? É o número 2, porque eu quero formar subconjuntos, né? Então, 2 elevado a sexta é igual a 64. Pronto. Então, o número de subconjuntos possíveis é 64. Vamos, então, na questão de número 5. Essa questão de número 5, no início eu fiquei confuso e tive que ler várias vezes. Então, eu falo o seguinte. Dado o conjunto, está aqui o U, números naturais de 0 a 20. Pessoal, esse conjunto U, quando fala de 0 a 20. Então, vamos colocar aqui. 0, 1, 20. Ou seja, porque ele fala até 20. Muito bem. O que é que diz assim? Dado o conjunto U, está aqui de 0 a 20. Sabendo que aí tem outro conjunto B, ele é múltiplo de 3. Pessoal, então nós temos que achar os múltiplos de 3, mas que estejam entre 0 e 20. Vamos pegar o conjunto B, 18. Pronto. Diante disso, nós queremos saber o seguinte. B complementar de B. O que significa esse C aqui? B complementar de B. Significa que é o conjunto U menos o conjunto B. Ou seja, você vai tirar o 12. Aqui, o 12. Você vai tirar o 15. E você vai tirar o 18. Ou seja, o que foi que sobrou aqui? Sobrou 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 até o 20. Ou seja, letra B. Olha uma questão bem interessante essa daqui. Vamos tentar entender essa questão. Seja P o conjunto formado por números naturais, X, com a propriedade de X, que é divisível somente por 1 e por X. Por exemplo, 2 e 3 pertencente a P. Seja B o conjunto dos números de P, que são maiores que 1 e menores que 15. Então, o número de subconjuntos de B com dois elementos é... Olha, agora nós queremos subconjuntos com dois elementos. Daquela hora, só há subconjuntos. Poderia ser com um elemento. Agora, queremos com dois elementos. Aí já é diferente. Bom, nesse caso, pessoal, começamos a analisar que P é o conjunto formado por um natural X. Só que é divisível por X e por 1. Ou seja, que é dividível por 1 e por ele mesmo. Pessoal, os únicos números que são divididos por 1 e ele mesmo são os números primos. Não é isso? Então, os números primos... Vamos colocar P aqui. Quem é o menor número primo? O menor número primo é o 2. 19, 23, infinitos os números primos. Muito bem. Então, já achamos o conjunto P. Aí nós queremos o conjunto B. O conjunto B, olha... Então, o que é que ele fala aqui, ó? Seja B o conjunto dos elementos de P que são maiores que 1 e menores que 15. Então, quais são esses números que são maiores que 1 e menor que 15? Nós temos 2, 13... Muito bem. Bom, diante disso, o que é que eu estou querendo? Então, o número de subconjuntos de B com dois elementos. Esse aqui, ó. Ele quer o subconjunto desse B com dois elementos. Pessoal, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fosse apenas subconjuntos, pessoal, seria 2 elevado a sexta. Mas ele quer subconjuntos com dois elementos. Então, se aqui nós temos 6, você vai colocar aqui 6 fatorial. Então, são dois elementos. E aqui vamos colocar 6 menos 2. Vou colocar aqui, ó. Fatorial. Pessoal, aqui vai ficar 6 fatorial, 2 fatorial. E 6 menos 2 é igual a 4 fatorial. Pessoal, então eu posso pegar aqui e trabalhar 6... Vou puxar pra cá, olha. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Eu tenho que parar aqui em 4 fatorial porque 2 fatorial é 2. Mas eu já tenho o 4 fatorial. Aí eu vou cancelar isso aqui e vai ficar C vezes 5 é 30 dividido pra 2 é igual a 15. Então, nós achamos o 15. E esse 15 realmente é maior do que 12 e menor que 16. Ok? Então, seria a letra B. Pessoal, essa questão de número 7. Ela fala o seguinte. O número de subconjuntos do conjunto, tá aqui o conjunto, que tem pelo menos um número ímpar. Pelo menos um número ímpar, teremos que tirar aqueles que descartam essa possibilidade. Então, vamos colocar aqui o conjunto dos números pares. Os números pares nós temos 2, 4, 6 e 8. Ou seja, tirando esses números, porque entre eles pode misturar à vontade que não vai ter nenhum número ímpar. Nenhum número ímpar. Então, nesse caso aqui eu tenho quantos números? Nesse caso aqui eu tenho 4. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 4, que é igual a 16. Então, eu achei 16 subconjuntos. Só com pares. Subconjuntos. Agora, vamos achar aqui todos. Pessoal, todos aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho... Eu posso até repetir eles aqui. Se quiser, é o 2, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, uma potência, é igual a 128 subconjuntos. Agora, eu vou pegar e vou subtrair. Se eu subtrair, 128 menos 16, eu vou encontrar 112 subconjuntos. Pessoal, a questão de número 8 é uma questão também da FGV. A FGV, ela pega bem pesado nas questões. Olha isso aqui. Técnico de Livro Médio, Prefeitura de Salvador. Dois conjuntos A e B tem a mesma quantidade de elementos. Então, essas questões, dessas questões, só foi de conjuntos. Depois eu vou fazer outros vídeos com outros conteúdos. Tem a mesma quantidade de elementos. A união deles é, olha aqui, 2017. E a intersecção é 1.007. Então, o número de elementos do conjunto A é... Eu tenho N, eu vou colocar aqui, ó. N é A união de B. Olha, para eu encontrar A união de B, eu tenho que ter... Eu vou colocar aqui o número de A, que eu não sei quanto que ele é, somado com o número de B. Não é isso? Mas aí, se eu tirar, né, se eu tirar A intersecção aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ou seja, A intersecção de B, eu vou achar realmente o conjunto. Ou seja, A união de B, está aqui dizendo que é 207. Dessa A união de B, se eu tirar a intersecção, então o número de elementos é... Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber que A intersecção, aliás, A união foi 2017. Esse número de elementos de A, eu não sei, eu vou chamar de X. O elemento de B também, eu vou chamar de X. E a intersecção foi 1.000 e 7. Pessoal, então aqui nós vamos analisar que eu tenho 2017. Aqui eu tenho 2X menos 1.000 e 7. Trocando de membro, nós temos que 2X é igual a 2.017 somado com 1.007. Estou fazendo direto aqui porque isso aqui, para quem já é experiente, a gente já faz direto. No nosso caso, não é isso? Vamos somar aqui que vai ficar 3.024. E 3.024 dividido para 2 é igual a 1.512. Então, achamos a letra C. O número de elementos do conjunto A é... Então, achamos o número de conjuntos do elemento A, ok? Vamos então para a próxima questão. Pessoal, a questão de número B ficou assim, número 9. Ela ficou idêntica à questão 8. Para observar que só mudou de lugar. Agora foi em Rondônia, até a atividade iniciária, eles só mudaram os números. Para você ver que quando começa a responder a questão, você acha muitas questões parecidas. Então, nós temos novamente, dois conjuntos A e B têm exatamente a mesma quantidade de elementos. A união é 2.015, né? E a interseção é 1.515. Então, o número de elementos do conjunto A, já que o conjunto A é igual ao conjunto B, tem exatamente a mesma quantidade, nós não sabemos quanto que é cada um. Então, nós temos novamente, eu vou colocar aqui, olha. A união de B, né? É a mesma coisa que o número de elementos de A, mas somado com o número de elementos de... Número de elementos de B. E se eu pegar e tirar a interseção de A e B, ou seja, eu vou acabar encontrando o valor que eu estou querendo. Então, aqui eu vou pegar 2.015, que é a união, que foi 2.015. Aqui eu vou chamar de X. O outro também eu vou chamar de X. E vou colocar 1.515 A interseção, que a pergunta está exigindo. Aqui já vai ficar 2X, vamos fazer direto. Aqui vai ficar 2.015, mais 1.512. Somando aqui, eu vou achar 3.530. E 3.530 dividido por 2, eu vou achar 1.765. Ok? Vamos então para a nossa última questão. Pessoal, essa questão aqui é bem tranquila. Na Prefeitura de Salvador, Bahia, Guarda Municipal, FGV também. 50 atletas estão treinando, todos usam bermuda. Bermuda, então vamos colocar aqui bermuda branca e aqui vamos colocar camiseta branca. Bermuda e camiseta. Pronto. Então, fala o seguinte, ó. Entre esses atletas, há 20 com bermudas branca, 25 com bermuda, camisetas pretas e 12 com bermuda e camisetas branca. Então, nós temos 12. Beleza. Então, se aqui eu já tinha 20 e aqui é 12, aqui só vai ficar 8. Se aqui eu tenho 25 e eu já tenho 12, só sobra 13. Então, vamos lá. Então, se nós temos aqui, ó. Assine a opção que indica o número de atletas que não estão vestidos em nenhuma dessas duas peças. Então, nós temos aqui, pessoal, agora se eu somar 8 mais 12 mais 13, eu vou encontrar 33 que está usando alguma coisa. Como são 50, se eu tirar 33, eu vou encontrar 17. Ok? Então, pessoal, era só isso. Algumas questões que a gente está pesquisando para poder dar aquela gás, aquela estudada. E até as próximas questões.